Fala galera, aqui a Sina, é o Bai FC que nos segue. O papo categoria de hoje a gente está gravando na segunda-feira, dia 23 de janeiro. Vocês vão ver quarta, né? Hoje. E vocês sabem que no dia 23 de janeiro as nossas redes sociais pegaram fogo porque a gente convidou o ex-reportador de campo, o ex-assessor de imprensa e apresentador, mas sempre polêmico, Zé Eduardo. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. E você que acompanhou as nossas redes sociais, você viu que você foi extremamente elogiado. E emocionado por tanto amor no coração desse povo. Eles me amam. Você sabe, você tem essa noção? Primeiro, primeiro, primeiro o brinde aqui. Primeiro, vamos brindar aqui. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu sempre quis participar aqui do categoria, sempre vi. E morri de inveja porque nunca fui chamado. E hoje eu tô aqui, interessante, quando você me chamou pra estar aqui, eu falei, puta que pariu, vou lá, esse cara negócio de Bahia, Vitória, esses caras não entendem direito, eles são loucos, são loucos. Aí eu fui pra rede social, tá, aí eu recebi o Instagram, né, que você recebe, eu fui lá olhar, aí tá lá, hoje o convidado, primeiro você botou uma foto escrota, eu não tô... Peraí, 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 a foto foi Fábio que escolheu. Puta que... Foto escrota, escrota gorda, aí ninguém me chama de cara redonda no Instagram. Não tinha uma foto, pode passar lá. Perdi 16 quilos. Pode ser a sua assessoria botou uma foto que preste, né? Ah, eu vou resolver esse assunto. Mas tinha mais cabelo também. Hein? Tinha mais cabelo na época, da foto. Não, aqui eu tive... Você fez de implante, foi isso? Mas deixa eu responder aos servidores do categoria. Olha lá, sim, você tem noção, né, desse amor todo, desses elogios todos? Mas veja bem, o futebol, ele mexe tanto com o torcedor, que é uma coisa impressionante, e eu não tô participando ativamente da resenha lá dos Galácticos, justamente porque eu falo no microfone quase 24 horas. E quando eu chego oito horas, eu já tô cansado. Aí eu saio da Rádio 7, e aí Márcio Martins me liga, pô, não vai participar hoje na parte, tô cansado. Resolvi participar só do Fogo Cruzado. Que é a resenha pós-jogo, né? Pós-jogo, que aí essa cambada aí me xinga tudo. Se ganhar, eu sou lindo. Se perder, eu sou desgraçado, miserável. Como tá num momento meio assim, do Bahia, porque o presidente tá guardando dinheiro pra investir em outras coisas, e eu não sei que coisa, isso é só. Pelo menos dentro do clube, que eu não vejo esse investimento lindo, ele só olhando pro retrovisor, e as mesmas palavras, repetitivas pra caramba, eu já não aguento mais. Mas a torcida tá satisfeita de quê? Tá satisfeita de quê? A torcida do Bahia tá satisfeita de quê? A torcida do Vitória também tá satisfeita de quê? Não tem que estar satisfeita. Primeiro o Vitória ficou ali na requengueira da parafuseta pra não cair, e tem que dar um prêmio a Taça Marinho, certo? Porque esse... E se não fosse ele? Se não fosse ele, com certeza o Vitória estaria na segunda divisão. E essa diretoria do Vitória que chegou, tem que dar um prêmio a Raimundo Viana. Apesar de que eu recebi até um processo de Raimundo Viana, depois a gente sentou, a gente conversou e tal, mas Raimundo Viana deixou em caixa um dinheiro e outra. Deixou o Marinho e ele faria renovado o contrato. Isso ninguém fala. Marinho e o Vitória vai receber uma graninha por causa de Raimundo Viana. E o Willian há três anos de contrato. E o Willian há três anos de contrato. Então, voltando à situação de torcedores, porque o torcedor sempre lhe acha um culpado pra tudo. Nunca ele quer enxergar. Nunca ele para. Por que eu vou bater em Zé Eduardo? Pô, eu tô aqui acabando a vida de Zé Eduardo, eu tava vindo lá. Alguns eu pego pra Cristo, né? Porque alguns eles vão ter que resolver, ajudar uma creche, ajudar uma entidade. Tem uns quatro ali mesmo de hoje que vão te dar óbvio. Mas é da onde você acha que vem esse ódio e... Rapaz, é ódio e amor ao mesmo tempo. Porque eu não acredito que seja ódio, ódio. Porque quando 90% desses aí, 90, 90, quando tá com a mulher, com a esposa, quando tá com a mãe e fala eu sou seu fã, eu lhe abraço, aí ele me apresenta a mãe, aí tira foto comigo. Aí depois ficam todos nervosos. 90% desses, 90, eu lhe garanto. 90, na frente não faz nada. Nada, 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 nada. E você acha que esse ódio, Rapaz, esse ódio é mais da galera da interna? Porque eu vejo isso muito nas redes sociais. A galera se manifestando e tal, não sei o quê. É diferente o torcedor das redes sociais, do cara que liga lá pra rádio pra falar... O pessoal da rádio fala tão mal de você quanto a galera das redes sociais. Não, rede social é pior. Porque o que é que acontece com a rede social? O que é que eu analiso com a rede social? A maioria, e eu já prestei atenção, alguns que eu já perdi a cabeça e... Perdi a cabeça e achei consultando o jurídico, eu disse Rapaz, ele tem que processar. Pô, o cara tá me chamando isso, já envolveu não sei o quê. Metei um processo nesse cara e vamos ver se ele é retado no processo, na justiça. Vamos lá, vamos lá. O torcedor passou dois anos me xingando pra cacete de rede social. Todo dia, o bom dia dele é... Eduardo, vai pra puta que pariu, você é isso, eu sou não sei o quê. Isso era light, né? Isso era light. Isso no Twitter. Isso aí me copiava, ele disse, é, printei. E aí, meti um processo contra ele. Ele disse, agora eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá, eu quero conhecer esse cara. Aí eu fui duas vezes, perdi televisão. Fui duas vezes lá. Não é que eu esteja no direito do torcedor xingar e brincar e falar o que ele quer. Eu acho que ele tem que falar, xingar. E eu até provoco muitas vezes agora. Quando o cara perde a noção, como muitos hoje perderam a noção da loucura que eu vi com mentalia, aí eu tenho que tomar uma atitude pra conhecer o cara. Quando eu cheguei no processo na justiça, no tribunal, vamos lá. Meu advogado, Márcio Martins. Aí eu disse, aí cheguei pra... Pô, quem é o cara que me xingou? Cadê ele? E foi um do Vitória e do Bahia. Aí quem é o cara? Aí o cara tá lá. Aí ele vem, a mãe. Meu filho, eu queria conhecer que eu sou seu fã. Meu filho perdeu a cabeça. E ele trabalha numa empresa. Eu disse, seu filho sabe que minha mãe é puta? Seu filho sabe que minha filha é isso, é isso? Ela, não, não fez assim. Aí você mostrou pra ela. Quem vai fazer isso aqui agora? Aí ela fez, Marinho, Paulinho, vem aqui falar com o Zé Eduardo. Ele lá não canta, coado. Então, o que é que eu acho de torcedor, como você perguntou, torcedor de rede social? 90% covardes, frouxos, sabe? Se escondem atrás da internet pra xingar o radialista, pra xingar o jornalista. E muitos radialistas dão ousadia pra que o torcedor faça isso e incentivam esse tipo de atitude. Eu vou até o limite. Quando chega no meu limite, eu processo. Não tem conversa. Como eu sou processado, às vezes eu perco o limite, todo mundo erra, todo mundo passa do ponto e reconheço que às vezes eu passei do ponto com alguns dirigentes ou não e digo, até passo e se quiser, a gente senta pra conversar. Não quiser também, vamos até o final. Só antes de você fazer uma pergunta, só pra deixar claro, pessoal, é a primeira vez que Zé Eduardo tá sendo entrevistado, falando abertamente que quem segue o Bar, quem conhece o Bar, você, por sinal, assine Bar Futebol Clube aqui no YouTube, siga a gente no Facebook, no Instagram, no nosso Twitter também, porque é a primeira vez que ele vem falar que ele vem ser entrevistado, né, Zé? É a primeira vez, olha que eu já recebi alguns convites de rádio e tal, eu sempre digo, pô, não dá, rapaz, não vou, mas não por estrelismo, porque o cara é... Não, não, porque às vezes eu não me sentia confortável com o apresentador, com o tipo do programa que era e eu achei o programa de vocês muito legal. Vi no YouTube, esse programa foi disparado, assim, muitas redes sociais, eu vi a entrevista aqui de alguém, foi de um radialista, de um Andrade. Teve de um Andrade esse ano, foi o primeiro desse ano. Andrade e de outros, de Marinho eu vi um com o tio, Zézinho, e achei muito bacana, é diferente, é legal. Espero que até o final do programa você continue achando, é muito legal. Mas você não achava que tem problema, né? Tipo, vai lá apertar. Vai lá, Cassandra. Eu vou lá apertar, vamos lá começar com as conversas de coração de torcedor. Você torce pra alguém? Quem é o seu time de coração? Eu tenho um carinho muito grande pelo Vitória. Não é que eu torça, você vai dizer, ah, você é maluco, é doente, xinga, não. Eu gosto de brincar, mas eu tenho um carinho grande. Qual o nome da sua filha? Vitória. Mas não tem nada a ver, quem botou o nome da minha filha, Vitória, mas você gostou. Mas você gostou. Rapaz, você não vai. como é que eu vou chamar o nome da minha filha? Bahia. Vé cá. Bahia. Vé cá, mano, você. Seu pai é Vitória. Doente, não. Sim. Sadio. Sadio. Vamos lá. Minha mãe Bahia foi ser conselheira, recebeu uma chuva de pás. É, conselheira do Bahia. É, conselheira do Bahia. Ela é Bahia? Só uma Bahia? Doente. Bahia de esfregar a camisa do Bahia na cara de meu pai quando perde. O clima é horrível lá em casa, horrível. É assim, né? É, fecha, o meu pai fecha o ouvido assim, aí se o Bahia ganha, se o Vitória ganha, o meu pai desfila com a bandeira do Vitória, o clima é esse dentro de casa. Porque já até aproveitando um pouquinho do que a galera mandou em rede social, teve gente que fez assim, a mãe dele dizia que era conselheira do Bahia, achando que era Vitória, e que tinha loja do Bahia. Minha mãe nunca teve loja do Bahia, pô. Nunca teve loja? Minha mãe nunca teve loja do Bahia, pelo amor de Deus. Nunca teve loja do Bahia. E se tivesse loja do Bahia, eu assinava embaixo, loja do Bahia vende demais, eu vou ter loja do Vitória que não vende nada? Loja do Vitória não vende nada. Não vende? É só você pegar a estatística, loja do Vitória todas, 99% quebraram. Todas, todas. Não continua, não vende. O senhor do Vitória não compra a camisa do Vitória, não compra, não vai na boutique. O senhor do Bahia é louco, compra tudo. Acho que você está confundindo. A mãe era conselheira, mas a esposa aqui tinha uma loja. Ah, não sei se foi... Tinha. Foi isso, tinha? Tinha. A esposa tinha uma loja do Bahia, porque ela chegou e me disse, eu boto o quê? A do Vitória do Bahia. Eu falei, bota a do Bahia. Vai botar a do Vitória que não vai vender? Não vende. Óbvio que não vende. Eu tenho amigos que tem loja do Vitória em shopping e não vende. Não vende. Muitas coisas que falam de você também é exagero? E por sinal, a loja do Bahia não deu certo. Tomei um fumo aí, também o senhor do Bahia me deixou na mão. Tomou prejuízo? Não deu nada, foi. Muitas coisas que falam de você... Não vendeu. Ah, perdão. Teve um momento dela que ela não rende. Loja, acho que loja é uma coisa complicada, né? É um momento... Fica muito ao sabor do time, né? Se o Bahia tiver bem, o cara vai lá e compra. Muito mais do que o do Vitória. Se o Bahia tiver mal, o Bahia freia. É diferente. Muitas coisas que falam de você é exagero? Por conta da figura, Zé Eduardo? Da polêmica? Você fala assim, de brincar, mas também de provocar, de incentivar? Muita coisa é incitada até pelo meu jeito. O que é que as pessoas me veem ali na televisão? Na televisão, eu sofri muito pra entrar na metrópole. O Mário comprou a ideia pra que eu fosse pra lá e eu disse a Mário, eu conto essa história direto. Mário, é problema. Os caras achavam que eu ia espirrar sangue no rádio. Eu fazia um programa. E muita gente... E por eu fazer aquele programa, você tem que ter um tom pesado. Você não vai conversar com um bandido dizendo Ah, você é lindo. Eu vou te dar uma geléia. Não vai conversar. Você tem que conversar com um tom elevado. E o público assistia esse tom elevado. Depois houve uma mudança dentro do programa. E você... Eu sempre quis, eu sempre rezei pra que isso acontecesse, que viesse um novo tom, né? Porque saísse daquele sangue, daquele corpo e tal. Mas aquilo dava audiência. Pra TV era bom e pra mim também era bom, não vou negar. Mas eu nunca... Se você me perguntar se você estava satisfeito com aquilo, eu vou dizer não. Eu queria mudar. Tanto que quando mudou, eu amei, gostei. Mas eu encarno um personagem ali. É isso que eu ia perguntar. E que por incrível que pareça, as pessoas acreditam que eu sou aquele cara, mas... Então, quando eu chego nos lugares, faz pau, a cara metida na pão, chega todo mundo no mapa, cai e tal. Porra, eu sofro isso com a classe. Com a classe de jornalistas, de colegas, às vezes, eles fazem fim de ano com jornalistas e eu fico só olhando. Na própria TV! Na própria TV, aquela panelinha do cacete ali, 60 jornalistas se encantam ali. Não, não chama-se Eduardo, não, porque não sei sei lá como é que ele vai chegar, como é que ele está, o clima deles, se ele está de TPM. Porque durante um tempo, no nosso jornalismo, o pior é melhor sempre foi cultuado. Sempre, sempre foi. O que você acha dessa cultura, do quanto pior, melhor? Porque você mostra sempre a realidade crua ali, está sempre mostrando muita coisa pesada. Hoje eu mudei, né? Hoje eu já mudei. Hoje eu... Mas isso dá mais audiência na sua opinião? Dava, hoje não. Não. E prova a você que não. Antigamente, quando eu tinha o programa que era pesado de violência, eu chegava a bater 16, 17, cheguei a bater 23. Hoje eu bato 24 no programa leve. Fiquei no ar semana, quarta-feira, 35 minutos mostrando a Bahia de Todos os Santos, os golfinhos, o mar, a canoa. 19 a 11 na Globo. Então, eu fico feliz, muito feliz, porque aquele cara que tinha que mostrar o sangue, que eu tinha que mostrar sangue, que tinha que ter corpo, que tinha que ter facada, que tinha que ter tiro, que tinha que ter morte, que não precisa mais estar aprovado. Isso eu tenho que agradecer. A Record, queira ou não, que mudou. Desceu um cara aqui chamado Douglas Tavolá, que é um dos caras que mais entende jornalismo do país, desceu aqui e falou, pô, eu vou mudar, o programa vai acabar. Você liga o bocão, você vai ser o balanço geral e vai acabar. Você não vai ter mais isso, você vai botar um paletó. Eu falei, pô, tudo menos paletó. Mas hoje você está de blazer, de dúvida. Tudo menos paletó. Não, bote o paletó. E eu achei assim, eu estava num momento que o programa não estava. Eles fizeram uma pesquisa e mostrou que a tendência do programa era aos poucos ir caindo. E aí, apesar de eu falar para ele, caindo como? Estou dando 16, 15. Ele chegou, vai, vai por mim. Eu fiz uma pesquisa. Ele não queria dizer qual era a pesquisa. Na pesquisa que eles fizeram, mostrava o seguinte, que o Zé Eduardo, apresentador, era adorado pelo povo. O Zé Eduardo, personagem, já era odiado. Então, você já estava sofrendo aquele desgaste de um programa que já vinha em queda. Estava ainda em queda livre. Mas pelo conceito do programa, pelo conteúdo que mostrava. O povo não absorve mais aqui. Mas essa é até uma pergunta que eu li fazer. Muita tempo atrás, quer dizer, não muito tempo atrás, esse tipo de programa era o que pautava a maioria dos canais de TV para os locais aqui. Era focar no público de baixo poder aquisitivo, que não tinha muita instrução e que se alimentava muito desse tipo de tragédia, de sangue, principalmente de horas de almoço. E agora você está falando que começou a mudar isso já com a TV Record. Mas minha pergunta é o seguinte, qual é o limite para fazer esse equilíbrio? Quem deve nascer primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, por exemplo, a imprensa e o jornalismo devem começar a tentar educar ou devem seguir esse fluxo de atender a uma audiência maior? Você sabe que tem uma sociedade maior que é ignorante, entre aspas, em termos de instrução e que vai consumir isso. Deve-se se esforçar para oferecer essa... Atender a demanda. Atender a demanda ou se esforçar para tentar mudar isso e fazer as pessoas mudar a percepção? É uma boa pergunta, excelente pergunta. Inclusive, essa pergunta ela se encaixa muito bem na pesquisa feita pela Record qual o público, qual o apresentador e que tipo de apresentador queria que o Zé Eduardo fosse. Várias pessoas entravam numa sala, botavam a minha foto ali naquele quadro como está ali e aí entravam seis pessoas. Uma andou da Barra, outra da Graça, outra de Mussurunga, outra do Barco da Paz e essa pessoa dizia esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara gosta, esse cara é aposto. A da Graça dizia assim, vixe, eu não assisto o programa dele, eu odeio. Então, começava, nisso foi feito uma peneira e deu o resultado que eu tive que mudar. Então, essa pesquisa, ela não queria mais aquele tipo de programa. É um pouco de saída, a figura... e como você disse, a gente tem que começar a mostrar... Aqui não tem nenhum besta, não tem nenhum bobão, certo? Por mais que a gente queira educar, por isso existe o Telecurso Segundo Grau que dá um ponto. É isso. Então, você vai botar um programa educativo, altamente educativo, culinária... Vamos fazer um leite de coco diferente, meio-dia, que o cara vai mudar o horário na hora. Agora, também, o cara hoje não quer mais aquela bunda pra fora, não quer mais aquele corpo na cara, não quer mais aquele tiro no rosto. Não quer, o público não quer, tá mostrando que não quer isso aí. Então, você tem que ir no meio-termo. Você tem que ir no meio-termo. A Rede Globo Televisão mostra Big Brother, porque ele acha que aquilo funciona naquele horário e pra ele, aquilo tá ótimo. Mas já perdeu um ponto anunciante que é a Fiat, já não patrocina mais esse ano, porque, pô, você tá saturado, 17 anos de lá, tem tempo pra caramba. Mas não é possível que o Brasil inteiro enxergue isso e a Globo continue apostando e até mudou de apresentador. Então, na pesquisa que a Globo tá fazendo, tá dando o que quer, ó, o povo fala, mas continua. É igual hoje aqui, 99% que me xingaram no Instagram, 105% estão me chamando aí hoje e vendo pra ver se eu vou falar alguma coisa. Essa mudança de conteúdo, Zé, também um pouco da mudança de bocão, da figura bocão pra figura Zé Eduardo? Você vem trabalhando nisso as suas redes sociais? Na metrópole mesmo, você não usa muito o lance do bocão, né? Não, mas Mário me chama o tempo todo. Mas é até um pouco de pirraça. Onde surgiu esse apelido bocão? Foi na rádio. Eu, quando eu saí da Rede Bahia, eu trabalhei 10 anos lá. Quando eu saí da Rede Bahia, eu comecei a fazer assessoria de comunicação, aí eu fiz assessoria pra Popó, pra Edilson. Que por sinal ele vai contar cada caso aqui disso aí que aguarde, viu? Aguarde! Pra Popó, pra Edilson, pra várias bandas. Eu fiz assessoria pro Asa Diaga, pro Jamil, mas principalmente com o Ricardo Chaves. Esse eu trabalhava mesmo com ele. E aí fiz cinco anos, mas durante aquele tempo eu falei assim, porra, eu preciso fazer rádio, bicho, um dia só de rádio. Aí o Inês, na Transamérica, ele disse, ó, tem um dia aqui pra você fazer rádio. Agora o nome tem que ser se liga alguma coisa. Como é que vai ser o programa? Ah, vai ser o programa de entretenimento. Que ano é isso, né? Porque eu sempre fui... Que ano era isso, você lembra? Rapaz, 2000 e... 2000 eu saí da Rede Bahia, acho que 2004 eu entrei e saí. Porque eu sempre fui um cara de não ficar parado. Eu tentei tudo. Coloquei bar, tomei fumo. Prejuízo. Loja, prejuízo. Fui colocar programa independente, um prejuízo histórico. Porque, meu amigo, herói que tem programa independente, que banca, que vai ali, que banca a produtora, que banca e que paga a televisão pra esperar o retorno da mídia, do governo, da prefeitura. A prefeitura só paga com seis meses quando quiser pagar. O governo também. E fala assim, ah, não, isso aqui não tem pedido de me vir, deixa aqui no canto. Entendeu? É um problema, mas nunca fiquei parado. Sempre botei minha pasta debaixo do braço e fui fazer e fui vender meu comercial, amigo. Porque hoje, como é que está a situação agora? Quero ver qual é a empresa que tem condições de pagar, de pagar. Estou vendo que as equipes esportivas todas deveriam fazer um milagre. Olha, não tenho, não tenho mais, fecha isso. Agora, lá fora mesmo, desculpe mudar de assunto, mas a Folha de São Paulo se juntou com agora pra juntar uma redação só e cem pessoas foram demitidas. O Extra vai juntar com a Globo 180 pessoas demitidas. Então a crise é essa. Agora, hoje o radialista, a realidade, em breve vai ser uma só. Você vai pegar, amigão. Você quer trabalhar aqui? Beleza. Você tem uma cota, viu? Você mesmo se paga. Hoje é assim. Hoje é assim. Hoje é assim. Mas aí você tem a estrela do rádio. A estrela do rádio. Os ícones do rádio que eles são, pô, eles nunca tiveram o trabalho de pegar pasta pra vender. Eu não, eu sempre achei que e um dia que isso ia acontecer e Deus me iluminou e eu já fiz isso antes de acontecer. Então eu tinha esse programa na Transamérica, eu botava a pasta debaixo do braço e ia bater em cliente. Vinha um cliente abrindo lá, tal, tal, meu irmão, tudo beleza, eu tenho um programinha, quer fazer uma permuta, me dê mil aqui, mil de comida, eu não sei o que. E aí ainda eu... Por falar em pastinha debaixo do braço, uma das pessoas, não vou lembrar agora, gente, me perdoe que eu não tô com tudo anotado aqui, mas uma das pessoas que lhe elogiaram hoje falou o seguinte, mas vocês vão levar o Zé Eduardo no Bar Futebol Clube, Zé Eduardo que hoje faz tanto mal ao futebol da Bahia, mas depois bota a pasta debaixo do braço pra poder vender comercial. E aí? Mas vem cá, primeiro tem que perguntar a essa pessoa qual é o mal que eu faço. Vamos lá. Se eu fizesse o mal pro futebol da Bahia, essa pessoa tem que me responder por que eu faço mal e a equipe que eu trabalho e que eu tenho já há sete anos na Itapu FM é líder, é disparado, saiu em golpe agora, tem quatro, cinco anos que eu tô na Itapu 1 ou seis, eu não sei mesmo, acho que já tem mais que isso. Cinco ou seis anos, líder é disparado porque eu faço o futebol diferente. Desculpem todos os colegas, amigos, mas o Remy Remy na Rádio da Bahia, eu consegui mudar na Transamérica quando eu cheguei lá porque o que que acontecia? Márcio Martins tava numa crise dos diabos que hoje é meu sócio lá na Itapu 1. É, seu sócio, seu advogado, amigo, a zorra toda. Sócio, advogado, amigo, a zorra toda. E é um cara que eu admiro muito. Porque Márcio Martins, bicho, veio com um pedaço de sanduíche na mão e venceu. Hoje é advogado, empresário, venceu mesmo. E esse cara eu admiro demais. Então, quando eu cheguei aqui seis horas da tarde, fazia um programa que o programa começou a ir bem, 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 e ganhei moral na rádio com o Tim Neixo. E o futebol se arrastando com o Márcio. Se arrastando, equipe boa, mas se arrastando. Aí o Neixo chegou pra ele e falou o seguinte, Márcio, ó, senta com o Zé Eduardo aí. Botar do jeito dele. Eu falei, Neixo, futebol é dele. Não, fica, já conversei com o Márcio. Neixo tinha muito dessa. Aí eu disse, beleza, eu vou assistir, vou fazer o futebol duas vezes e fui pra Fontenor. Aí meu amigo comenta, com todo o respeito que eu tenho as comentaristas a você, a todos, a todos, admiro o osso, acho você um maior talento hoje. E outros comentaristas que eu tenho, o próprio Edson Almeida teve que trazer e mudar a cabeça dele, a mente dele. Aí eu cheguei e fiquei lá. Aí começou o jogo. O comentarista falou 15 minutos, o intervalo todo. Acabou o jogo, ele falou mais 50 minutos. Ave Maria. Só ele opinava. Mas era o futebol? Daquela época, né? Daquela época, isso, o cara pegava, porque eu acho que isso, isso, quer dizer, e aquilo era verdade, era lei, não mudava nada. Quer dizer, a palavra era dele. Eu tava ali discordando de tudo que ele tava falando. Aí eu disse, ô Márcio, você trouxe um dinamismo maior. Eu disse, velho, posso fazer do meu jeito amanhã com ele aqui, eu comentaria, só que, meu amigo, você sabe o que é mudar. Demora pra mudar, né? Conceito. Eu sofri pra cacete, porque, o que é que aconteceu? Aí o comentarista tá ali, ele começou a falar, eu disse, peraí, me dê só um minuto, porque eu vou abrir a linha pra ver se o cara concorda com você. Ele olhou pra mim, tomou um susto. Calma, o cara vai falar, vai opinar aqui, eu quero saber, liga agora aí, 3, 2, não sei o que, não sei o que, aí começou. Aí no trânsito, o cara saiu e descobriu, porra, tem um maluco fazendo um futebol diferente na Transamérica. Aí estourou de linha, a gente comprou mais linha, bufo. Estourou, o futebol foi diferente. Então, como é que pode me odiar? Se eu conseguir trazer modernidade, mudar o futebol, pra que ele que é ouvinte. Então, ele não odeia coisíssima alguma, ele é torcedor. Todos esses aí, que me xingam, que critiquam, tudo torcedor. Torcedor. Porque, homem é homem, homem não me odeia, nunca fiz mal, nunca tive nada. Mas o que as pessoas falam muito é que esse seu jeito polêmico, às vezes, estrapola. Você começa a atingir certos dirigentes, certos dirigentes, jogadores, a ponto de dizerem que você, quando está a fim de derrubar alguém, um técnico, um jogador, você vai lá e bate pra derrubar o cara. Então, é por isso que as pessoas falam que você faz mal, que você, de repente, você bate no dirigente de uma forma gratuita, é um cara polêmico, agressivo, às vezes, mas olha, eu derrubei alguns treinadores e a torcida do país, a Silvia tem que beijar meus pés. Eu derrubei alguns treinadores. Essa declaração. Essa declaração. Você, rapaz. Eu lhe digo uma coisa, eu derrubei alguns treinadores. Você derrubou. Você decais. Eu posso dizer a você? Você derrubou. Eu posso dizer, é você que, e todo mundo sabe, alguns treinadores. Isso não é muito poder, não? Não, não é poder. Não é muito poder, não é um radialista? Não é poder. Quer derrubar quando quiser? Não, é você saber que aquele cara tá na hora de sair, pô. O cara tem que entender que não dá mais pra ele dar a sentada. Mas isso na sua opinião, velho. Na minha opinião e na opinião de todos. O problema, o problema da torcida do Bahia e do Vitória, a raiva dela, não é essa polêmica. A raiva é que eu falo que ela não quer ouvir, pô. A raiva é que eu falo. Por exemplo, a torcida do Vitória não quer ouvir que ela é a metade da torcida do Bahia. Ela não quer ouvir. E por que eu não vou falar que é uma verdade? A torcida do Bahia é uma torcida a segunda bola do Brasil, na minha opinião. A torcida louca, maluca, fantástica. Pô, com todo respeito, pô, o time, o time, o time, o time quarto colocado pra não tá conseguindo ganhar do Atlético de Goiás fora, o Atlético de Goiás jogando com o time B. Não tá conseguindo, não ganhou três partidas fora. A torcida do Bahia invadiu o aeroporto, fez um carnaval, eu me arrepiei com aquilo. Fiquei emocionado. Já a torcida do Vitória, já a torcida do Vitória ganha um título. Não é verdade? Aí sobe todo mundo no carro de som, comemora, no outro dia aparece, parece que não aconteceu nada. Sabe? Parece que morreu, morreu alguém. Você acha que esse estilo incomoda demais? É isso, agora eu te olhe dizendo, eu vou ouvir isso agora, você falou arrepiado, me deu a impressão que você tava sendo irônico. Não, eu não sou irônico. E várias vezes no rádio você fala desse jeito e eu tenho certeza, eu tenho certeza que muitos torcedores às vezes percebem isso e uma coisa é eu... Esse torcedor tá com ordem de mim. Então não tá com ordem de mim porque eu derrubei o treinador, correto? Não, eu não sei o motivo exato. Existem diversos motivos. Então eu preciso de um psicólogo. É, talvez. É uma conjunção de motivos. Mas é uma conjunção, por exemplo, vamos tentar pautar por um período de tempo do... Olha ele pra ali, peça pro pessoal fazer o quê? Ó, assine aqui o Bar Futebol Clube. Você que pegou ar com a gente hoje porque a gente convidou o Zé Eduardo, considere aqui o Bar é um espaço democrático que todo mundo fala, gente. A gente vai ouvir os personagens. Ele tem relevância, ele é um grande apresentador, foi eleito, o melhor apresentador local do Brasil. Tá com placa de outdoor aí. Magro, né? Magro, sacana. Tá com placa de outdoor aí. Então a gente tem que ouvir sim, a gente tem que abrir espaço pras pessoas virem aqui e falar. E a gente vai perguntar o que a gente acha que deve perguntar, respeitando e ouvindo todo mundo. Assine aqui, colabore com a gente, eu sei que você gosta da gente, não vai ficar com essa não. Facebook, Instagram e Twitter, esqueça não. Vamos lá. A intervenção do Bahia foi um momento muito marcante nessa sua relação com a torcida do Bahia. Foi. Porque você se posicionou contra aquela mudança naquele momento. E isso criou uma marca porque associou você à figura do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Muito demais. Se você tivesse uma relação com ele, até porque tinha uma certa relação de amizade e tudo, você nunca pensou em esconder isso. E pago o preço até hoje por isso e não me arrependo nem um titicozinho porque eu não tenho nada a ver com ele dirigindo o Esporte Clube Bahia. Não sentei na cadeira de presidente do Bahia para dirigir o Bahia com ele. Agora, uma coisa é eu sentar com ele para conversar, para tomar uma cerveja, comer uma carajé. Eu sou proibido. Você acha que influenciou a decisão do Bahia por ter essa amizade com ele? Hoje, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu não falo com o Paulo Carneiro. Tivemos um atrito e hoje nós não falamos. Não nos falamos e tal. Hoje foi candidato a presidente do Vitória. Mas eu já sentei com o Paulo Carneiro várias vezes para conversar sobre mulher, para conversar sobre a vida, sobre política. Me dava com ele até o momento em que ele saiu do clube. Quando ele saiu do clube, eu tive que agir como um radialista. E critiquei, fizeram as críticas porque veio aquele catatauro de denúncia contra ele. Eu queria saber dele. Não há. e ele não me atendia. Eu atendia uma vez, muito nervoso, eu estou aquado. E o que você está fazendo comigo é essa cama. Porque essas pessoas não entendem. Mas o lance de Marcelo Guimarães, eu não dirigi o Bahia com ele. Eu não sentei na mesa de presidente do Bahia com ele e não indiquei um jogador, um empresário e outro. Isso influenciava suas opiniões da rádio. Mas influenciou como? A sua amizade com o Marcelo. Não, não influenciou. Nunca, jamais. Agora, as pessoas sabiam que eu tinha uma relação com ele e levavam para o coração o ódio que tinham do cara porque tomou aquela porrada histórica porque ele era temoso, tomou aquele sete. Sete a três. Aquele sete a três. Onde Sousa... Você se emocionou com aquele sete a três? Eu chorei pra caramba. Choro como assim? Porque sacaneou ele. Não, o que eu achei ali triste porque é uma goleada que marca, que fica, que jamais vai ser esquecida. O Brasil tomou sete da Espanha. Peraí, você chorou porque... É da Alemanha. Da Alemanha. O Brasil tomou sete da Alemanha e até hoje é inesquecível esse momento. É registrado. O Bahia tomou sete do Vitória. Você acha que algum torcedor do Bahia ou do Vitória não vai lembrar? Não tá treinando, jogando bola, ou tá nadando, ou tá tomando acelha. Vai lembrar. Então foi um momento triste pra um lado, alegre pro outro. E até naquele momento dos sete, o Vitória, a torcida do Vitória não soube fazer a festa. Porque qualquer torcida fazia festa em um ano. O Bahia comemora... Mas o Vitória fala até hoje desse jogo. O Bahia comemora até hoje um título de 1988. Tem quase cinquenta anos que o Bahia foi campeão brasileiro. Ele comemora até hoje. Senta, eu sou... Rapaz, não é à toa que eu tô sendo do Bahia. Você vai precisar elogiando desse jeito. Mas eu tô dando também a mesma coisa do Vitória. A mesma coisa. Vou falar em Vitória. O Alex Alves, em 93, fez aquele belo gol inesquecível com o Corinthians. Você tava atrás do gol, não foi? E você tá dando cambalhota? Saiu dando cambalhota. Se você me provar que foi eu que dei cambalhota ali, eu pago 10 milhões de reais. Não, eu tô... Ele perguntou... Rapaz, peraí que o Bahia precisa de dinheiro. Prova aí, velho. Prova aí. Se a gente botar num programa editado... Se tiver cambalhota minha, cambalhota minha... Agora, você comemorou. Na Fonte Goa... Aquele gol, eu sou obrigado a comemorar porque quando o Alex Alves correu... Você não entende. Quando o Alex Alves correu pra comemorar, eu tive que comemorar com ele porque eu trabalhava na TV Tapão. E Varela me obrigava a comemorar junto com o jogador. Ah, é? Não tem nada de comemorar, de dar cambalhota. Não teve nada de comemorar. Agora, o gol mereceu uma placa. Agora, agora, tem um vídeo, o senhor na Fonte Nova, no YouTube, no YouTube, que o Vitória faz um gol, você bota a cara na câmera e vibra. Não vem dizer que é mentira que ele faz um gol. Zé, você não vai assumir aqui que isso é Vitória, não, Zé? Não posso assumir isso. Por quê? Será que vai dizer que tem um carinho já tem? Não precisa ter um... Darino Senna teve aqui. Vou fazer que nem você agora. Darino Senna teve aqui. Foi macho. Agora eu quero ver. E assumiu. E assumiu que era Bahia. Quero ver se você e não vai assumir que você vinha. Darino Senna precisa ser macho para falar comigo quando ele está com a equipe da TV Aratu. Quando ele está sozinho, ele é macho para falar comigo. Quando ele está com a equipe da TV Aratu, ele não fala comigo. É estranho. Eu não sei o que acontece. Ele está com a equipe da TV Aratu. Gente... Por que você acha que isso acontece? Não sei. Não sei. Eu tenho que perguntar. Sim, mas esqueça o Darino. Você vai ser... Mas ele tocou em Darino. Já que eu não fale, pô. Eu quero saber se você é Vitória ou não, pô. Só isso. Não, mas eu não tenho o que assumir. o que eu não sou, pô. Eu tinha um carinho pela Vitória muito grande. Mas você torce por quem? Na infância, você se torcia para quem? Flamengo. Espera aí. Você vai pegar uma tangente assim, Zé? Você não é disso. A cara que ele me olhou. Calma, meu. Outra coisa. Eu não elogiei na rede social. Eu só fiz um convite para você vir, viu? A gente vai dar uma maciada aqui porque é importante a pergunta também, mas depois a gente vai apertar ainda. Sem lhe abraçar. Fique tranquilo. Você era repórter de campo da TV Bahia e hoje você foi eleito, como a gente falou aqui, o apresentador local. O melhor apresentador local de programas locais do Brasil. Aí meteu uma dó. Aí, gente, é, meteu uma dó. Foi eu não. A Record. A Record não tem o dinheiro para fazer isso. Qual foi a receita para isso acontecer com você? A gente sabe que você é polêmico, sabe que você dividiu opiniões e muita gente que gosta e não gosta. Você chegou lá. Por quê? Qual o segredo do sucesso de Zé Duarte? Eu acho, eu vou lhe responder. Eu dei uma entrevista para o Jornal da Tarde e a menina também me fez essa mesma pergunta. Você já deu entrevista para o seu lugar? para o Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Mas... Você nunca tinha falado, pô? Não, microfone. Ah, claro. Jamais. Jornal da Tarde. Aí ela me perguntou, ela fez a minha pergunta do segredo do sucesso. Eu acho que o segredo é o seguinte, primeiro, a mão de Deus. Porque tem radialista com talento igual, talento igual e que Deus não botou a mão. Você tem um axé music aí que você, se você for observar, tem artistas com voz, mais talento, mas Deus não botou a mão. E botou a mão de Bell. Disse, ó filho, vá ali que você precisa guiar. Eu, Varela ficou, estava na estrada aí há 30 anos. Ele fala para mim, olha, eu sofri muito para chegar depois de França Teixeira. Sim. E achei que durante esse tempo todo não ia chegar. Um fedele para me incomodar. Você me incomodou para cacete, porque eu era da Aratu na época e foi quando eu dava uma esbirrada nele e comecei a passar. Foi aí que a Record foi lá e me buscou. Então, eu acho que tem muito a mão de Deus e fora tudo isso aqui, a coisa principal da vida do homem dar certo é a família. Onde tiver família não vai para o lugar. Quem é a sua família? O Zé Família. Não, é isso que a sua mulher. Minha mãe, meu pai, filhos. Tem quantos filhos? 24, tenho três. 24 horas, 24 horas no final de semana com eles. Inclusive, quem segue você nas redes sociais está vendo, né? a foto de sua filha da Mariana. Sua filha até comentou ele defendendo. Vitória defendeu. Filha, sai. Eu vou fazer as perguntas do Instagram até a pergunta dela eu vou fazer também. Não precisa fazer, senão que é aí mesmo. Aí ele vai querer falar o programa todo. Mas tudo que ela falou ali é verdade, eu não tenho nada errado. Não, peraí, peraí, peraí. Vou até ler aqui a pergunta. Vitória, um beijo que a amiga de minha sobrinha está aí. ela botou aqui. Você anotou aí, Filho? Claro que anotei. Porra, várias perguntas. Pô, cheio, você não viu? Não, você ficou pirracinho. Pergunta pra ele como ele faz pra ser magro. Magro, tudo bem. Gato? Peraí. Peraí. É santa paciência. Melhor apresentador e melhor pai ao mesmo tempo. Tá vendo aí? Melhor pai, melhor apresentador. Tudo bem que você não me ache bonito, mas magro você já foi obrigado a se convencer. Você fez o que? Rapaz, não. Eu estava numa situação, não. Meu irmão, sacana pra caramba, eu saindo da praia de costas e a gente tem um grupo muito escroto, né? E aí eu saindo da praia se às vezes você engoza e você não tem noção do ridículo que é. Só que, pô, você começa a usar 48, você passa pra 50, você tá nem aí, você tá em casa e tal. Aí, buf, bateu uma foto minha de costas, de sunga e me deu... Cena do inferno deve ter sido, né? Do inferno. Rapaz, eu publiquei essa foto, eu acho, tá no Insta. Aí, ele botou no grupo, o rapaz, o grupo inteiro. Eu tive raiva dele ao mesmo tempo, eu disse, ó, isso aqui é uma vergonha. coisa mais feia do mundo. Olha que coisa triste. Eu cheguei pra minha mulher e falei, você não tem vergonha de mim não, que eu merecei. Se a gente achar essa foto na rede social, pode botar na edição? Pode jogar? Pode jogar, pode jogar. Aí, chegou... Você manda pra gente, pô. Eu mando pra vocês. Aí, ela chegou falando assim pra mim, não, mas eu não te acho assim tão gordo, não acha, você vai ver a partir de hoje. E aí? Aí, amigo, aí entrei pesado. Aí entrei e 80%, fui nutricionista, 80% a comida pra se emagrecer e fui perdendo, perdendo. Eu tava com 93 quilos no ano passado. Como é de 70? Desci pra 77 hoje, agora. É. Parabéns. Desci mesmo. E não quero nunca mais. Agora, peraí. A gente tá chegando no nosso intervalo, ainda tem mais um segundo tempo todo com o Eduardo. E ainda tem outro? Eu vou deixar, eu vou deixar uma pergunta, você combinou dois tempos de 35. Tá ali 34, 57. Não tá de boa, não tá tranquilo. Tá tranquilo. Um amigo seu, ah, não deve ser amigo, pra saber essa história tem que ser amigo. Colega seu do Marista. Ali é mentira, o tal do Furigo. É, o aplicativo. seu abrido é Furigo. Viu, Cateiro? Essa é a cara de mentira pra dizer com essa. Esse negócio do Concedor. Peraí, peraí. Deixa eu dar o crédito do cara. É, é o Mi, é o Mi, é o Mi. E o nome do cara é o Mi J.R. Pinto. E seu nome é Furigo? Pinto, amigo do Furigo. Peraí, primeiro tempo acabou. Peraí, peraí, primeiro tempo acabou. Segundo tempo já, já. Daqui a pouco assine, BaFootballClube aqui no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Daqui a pouquinho, o segundo tempo, vocês conferem tudo com esse bate-papo aqui, do bate-papo aqui com o Zé Eduardo, o cara mais elogiado nas redes sociais aqui do BaFootballClube, viu? O famoso Furigo. O famoso Furigo. Marinho, rá. Marinho, rá.